Olá pessoal, vamos prosseguir com o nosso curso intensivo de álgebra, iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 9, sistemas do primeiro grau. O sistema do primeiro grau é um conjunto de equações com incógnitas diferentes. Aqui, por exemplo, temos um sistema do primeiro grau com duas equações e duas incógnitas, x e y. O objetivo é encontrar um valor de x e um valor de y que tornam verdadeiras todas as equações, ou seja, valores de x e y que satisfazem as equações. Aqui a gente chama isso aqui de sistema 2x2, né? São duas equações e duas incógnitas. Existem várias técnicas para resolver essas equações. Essas técnicas são algebricamente semelhantes. Eu vou mostrar um método de resolução aqui, que se chama método da substituição. Substituição... Substituição consiste no seguinte, você vai pegar uma equação e vai usar essa equação para encontrar o valor de uma incógnita. Aliás, essa primeira equação já está prontinha para isso. Ela já está dizendo que o x vale 2y. Aí você vai pegar esse valor de x, que você determinou usando uma equação, e aí você vai pegar esse valor e vai jogar na outra equação. Então, eu vou pegar essa segunda equação e eu vou trocar esse x por 2y, aqui no caso. Então, vamos ficar com o x vale 2y, y mais y é igual a 30. Então, ficamos com 3y igual a 30, y é igual a 10. Então, já achamos o valor de uma incógnita. E agora pegamos esse valor e jogamos na primeira equação, onde eu tenho que x vale 2y, né? Então, x é o dobro de y. Então, x vale 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, essa é a solução. Solução do sistema é essa aqui. x é igual a 20 e y é igual a 10. Em linhas gerais, resolver um sistema é fazer isso, é você encontrar os valores de x, y, ou de x, y e z, se for um sistema de três equações, né? Ou seja lá, quais forem as incógnitas que você tiver. Vamos agora usar o mesmo processo para resolver aqui esse outro sistema. 5x menos 3y é igual a 20. 2x mais 5y é igual a 39. Vamos fazer com calma. Vamos usar a primeira equação para encontrar o valor de x. Então, isso aqui vai ficar 5x menos 3y é igual a 20. passo o y para lá. Vamos ficar com 5x é igual a 20 mais 3y. Agora passo o 5 para lá dividindo, eu vou ficar com x é igual a 20 mais 3y sobre 5. Então, eu encontrei aqui o valor de uma incógnita. 2x mais 5y. Agora eu vou pegar essa expressão para x e vou jogar na segunda equação. Então, a segunda equação vai ficar assim. 2 vezes o x, que é isso. 20 mais 3y sobre 5. Mais 5y. Mais 5y. Isso tudo é igual a 39. Ok, eu tenho que eliminar esse denominador. Vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar todo mundo por 5. Multiplicando todo mundo por 5, esse 5 aqui vai cortar. Aqui vai ficar 25y e aqui vai ficar 5 vezes 39, que vai dar 195. 25. Então, multiplicando todo mundo por 5. Então, vamos multiplicar todo mundo por 5. Vai ficar 2 vezes 20 mais 3y. Esse 5 vai desaparecer, né? E isso aqui vezes 5 vai dar 25y. É igual a 5 vezes 39, que dá 195. Agora, continuando, eliminando aqui esses parênteses. 2 vezes isso. 2 vezes 20, 40, mais 6y, mais 25y. É igual a 195. Tá quase pronto. Agora eu junto aqui o y e esse 40 eu passo para lá. Então, vamos ficar com 31y é igual a 195 menos 40. 195 menos 40. Isso aqui vai dar 155. Então, y vale 155 sobre 31, que dá... essa conta dá certinho, né? 155 é 5 vezes 31. Então, isso aqui vai dar 5. Então, encontramos que o y vale 5. Se o y vale 5, vamos pegar esse valor de y que a gente encontrou e vamos jogar aqui na fórmula do x para encontrar o valor de x. Então, o x vai dar 20 mais 3 vezes y, que vai dar 15, né? 15 sobre 5. Vai dar 35 sobre 5, 7, né? Então, x vale 7. Então, a solução do nosso sistema é essa daqui. x é igual a 7 e y é igual a 5. Fácil, né? Olha, eu vou resolver novamente esse mesmo sistema usando um segundo método. A gente viu, ainda agora, o método da substituição. Então, você pega o valor de x em uma equação e substitui na segunda. Aí, você vai ficar com uma nova equação com uma variável só, com uma incógnita só. Agora, vamos ver o método da comparação. Comparação é um método simples, que é algebricamente semelhante ao anterior. Você vai encontrar o valor de x em uma equação. Então, essa primeira equação aqui, se a gente achar o valor de x, isso aqui vai dar x é igual a 20 mais 3y sobre 5. Se você pegar essa segunda equação e encontrar também o valor de x, você vai passar o 5y para lá, depois vai dividir todo mundo por 2. Isso vai dar isso aqui, x é igual a 39 menos 5y sobre 2. Agora, você vai pegar essas duas expressões para x e vai igualar. Isso aqui é x, isso aqui também é x. Então, eles são iguais. Então, você vai ficar com isso aqui. 20 mais 3y sobre 5 é igual a 39 menos 5y sobre 2. Pronto, ficamos agora com uma nova equação com uma variável só. Aí fica fácil calcular. Posso resolver isso aqui multiplicando cruzado, né? O produto desse é igual ao produto desses. Isso aqui vai ficar, então, 2 vezes 20 mais 3y é igual a 5 vezes 39 menos 5y. Então, isso aqui vai ficar 40 mais 6y é igual a 5 vezes 39, que dá 195 menos 25y. Agora, vamos passar o y todo para o primeiro membro, passa esse 40 para lá. Isso aqui vai ficar 6y mais 25y é igual a 195 menos 40. Ou seja, 31y é igual a 155. Ficamos com números parecidos com o que a gente encontrou no método anterior de resolução, né? É porque esses métodos, na verdade, são algebricamente semelhantes. Então, isso aqui vai dar y é igual a 155 sobre 31, que vai dar 5. E agora, para encontrar o valor de x, é só substituir numa dessas fórmulas aqui. Pode ser a primeira, né? Então, o x vale 20 mais 3 vezes y. A gente já viu que o y dá 5 sobre 5. Vai dar 35 sobre 5 igual a 7. Ou seja, x dá 7 e o y vai dar 5. Então, é o mesmo sistema. Encontramos, claro, a mesma solução. Se a gente não errou em conta, né? O método é diferente, mas o resultado tem que dar o mesmo. Então, nós vimos o método da substituição para resolver esses temas. Vimos o método da comparação. E agora, vamos ver um outro método, que se chama método da adição. O método da adição consiste em você adicionar as duas equações de modo que você consiga eliminar uma das incógnitas. Olha aqui. Eu tenho nesse sistema que x mais y é 14 e que x menos y, opa, x menos y é igual a 4. Se você somar essas duas, o y vai cortar, né? Que alegria! O y vai sumir. Então, nós vamos ficar com x mais x, 2x. O y vai sumir. E aqui você vai ter 14 mais 4, 18. Ficou fácil agora, né? Então, o x vai dar 9. E agora, para encontrar o y, você volta em uma dessas equações aqui. Pode ser a primeira. Eu tiro que o x vale 14 menos y. Se o x... Oh, estou falando errado. Eu quero agora é o y. O x eu já tenho. Então, eu quero é o y, né? Então, eu vou tirar aqui o y vale 14 menos o x. Como eu já sei que o x vale 9, então, o y vai dar 14 menos 9, 5. Então, a solução é essa aqui. x é igual a 9. E y é igual a 5. E qual o método que eu uso para resolver um sistema? A gente tem método da substituição, método da comparação, método da adição. Olha, você pode usar a sua preferência pessoal. Use um método que você gosta mais de usar. Agora, às vezes, os coeficientes que tem aqui nas incógnitas te sugerem que você use um determinado método. Olha aqui, por exemplo, que isso aqui está na cara. Eu tenho aqui um y e aqui eu tenho um menos y. Então, eles estão pedindo para serem somados e serem eliminados. Então, se você tem essas duas equações aqui, quando você somar uma com a outra, esse y vai cancelar com esse. Você vai ter aqui menos 7 menos 9, vai dar menos 16x. E do segundo membro, você vai ter menos 10 menos 22, que dá menos 32. Agora, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Eu fico com 16x é igual a 32. Então, o x vale 2. Certo? E o y eu posso tirar de qualquer uma dessas equações aqui. Eu vou usar a primeira. Vou usar aqui o y, vale menos 10, mais 7x. Passou para lá com o sinal trocado. Então, o y vai dar menos 10, mais 7 vezes 2, 14. Então, o y é igual a 4. Então, aqui está a solução do nosso sistema. E aí